Deixa eu dar um recado pra você, tô trazendo aqui, quero apresentar pra você, a VP Academia. Olha só que legal, gente, vocês estão acompanhando as imagens aí? E eu quero chamar a atenção, você que tá assistindo, fica aqui em Piracicaba, viu? Nauperes José Caetano. Olha o WhatsApp, que é o contato 998934849. É uma produtora de longa-metragens, que é preparada, né? Faz trabalhos para o cinema, novelas, minisséries, seriados, preparadinha pra você. Você que gosta, né? Você, puxa, eu queria tanto uma oportunidade, eu queria tanto trabalhar com um modelo, eu queria tanto ter essa oportunidade de participar de um filme, de participar de uma série. Olha que legal, gente, a VP Academia está em Piracicaba, viu? E ela é também uma escola profissionalizante de atores e modelos. Curso com certificado e reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Em breve, gente, a VP irá iniciar as gravações de um longa-metragem chamado Bastidores, aqui em Piracicaba. E eles estão ainda buscando novos talentos para completar o casting aqui da cidade. VP Academia, olha só que legal, gente. Muito bom, né? Eu vou ter a oportunidade agora de conversar com o professor que faz parte da equipe da VP, faz parte, ele é professor, diretor também. Nosso querido amigo Tom, que já está conectado conosco aqui. Tom, muito boa noite. Obrigado por você participar conosco aqui, viu? Boa noite, é um prazer. Eu gosto muito de Piracicaba e pra mim é sempre um grande prazer estar participando de qualquer atividade em Piracicaba. Principalmente com vocês, né? Puxa, é um prazer. É um prazer, é uma parceria. O Tom, ele é diretor artístico da VP Academy e sendo diretor de filmes e de séries, de novelas, ele tem uma carreira muito interessante, né, Tom? Pra gente falar um pouquinho, né? A gente vai entrar já na questão de Piracicaba, que eu sei que você está debruçando os olhos aí sobre a nossa cidade, já fez um trabalho maravilhoso aqui em nossa cidade, já é o segundo trabalho direto aí nesse longa. A gente já vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Eu conheço o Tom, né, de um trabalho muito bacana, que ele sempre desenvolveu na cidade de Campinas. É um trabalho artístico, um trabalho de popularização do teatro, né? A gente ficava impressionado, né, ver aquele teatro, teatro imenso, o teatro municipal da cidade de Campinas, lotado de familiar, né? Lotado de pessoas, uma coisa linda. E essa mesma atitude ele tem nos projetos. Hoje, mais direcionado aí pras telinhas. Vamos falar um pouco sobre isso, Tom, por gentileza. Sim, a campanha de popularização do teatro, ela existiu há 33 anos, durante 33 anos, e chegou a ser o maior evento, em média, de público, por sessão, do Brasil. Ela superou grandes festivais, como o de Curitiba, por exemplo. Maravilha. E foi um grande evento para Campinas, um evento que a região toda se orgulhava em ter. E era coordenado pela APTC, Associação dos Profissionais de Teatro, e eu era o presidente da entidade e, portanto, coordenador da campanha. Muito bom. Parabéns. Parabéns pela história que você fez aqui para a nossa região, pelo interior do estado de São Paulo. Tom, e a sétima arte, né? E aí, já agregando também a VP Academy, né? Claro que você, como diretor artístico, aí, tem todo um trabalho sendo feito nesses novos talentos, né? E aqui na cidade de Piracicaba, nós temos aí também a filial em busca desses novos talentos. Vamos falar um pouquinho sobre agora as telas, né? Como é que você está trabalhando isso e desse novo projeto aqui para a cidade de Piracicaba? Sim, a VP é uma empresa que hoje existe não só em Piracicaba, mas em Campinas, na Argentina, em Buenos Aires, em várias partes do país. A VP, ela busca dar oportunidades para novos atores e novas atrizes. E dentro do cinema, nós temos uma necessidade muito grande de renovação. E é essa oportunidade que a VP dá. E eu tenho um grande prazer em ser o diretor dessa empresa, o diretor artístico, porque a minha vida sempre foi pautada nesse trabalho de oportunidades a novos talentos. E eu fico muito feliz quando eu vejo as produções dirigidas por mim, dentro da VP, fazendo sucesso. Hoje nós estamos gravando, na verdade, dia 26, 27 e 28, nós estaremos gravando em Monte Alegre e depois nós gravaremos em Piracicaba, né? Maravilha. Então, são dois rongas muito bonitos, roteiros belíssimos e que vai dar oportunidade aí para cerca de 80 novos atores e novas atrizes. Que maravilha, maravilha isso. E vocês, inclusive, já têm um trabalho que foi gravado aqui na Rua do Porto, né, Tom? A gente tem algumas imagens aí. Fala um pouquinho também desse projeto aqui, muito bacana. Sim, Assassinatos na Rua do Porto. Foi um filme que eu produzi e eu faço o papel principal do filme. É um longa-metragem muito bonito. Você vê as crianças aí, você está vendo várias crianças participando desse longa e contracenando com atores renomados, né? Atores que já têm uma grande história dentro do cinema. Já é uma troca de experiências, né, Tom? Sim, a gente faz isso em todas as produções. Nesse longa-metragem que está aí na tela, vocês podem ver, inclusive dirigindo o Fusca, o Tadeu Menezes. Tadeu Menezes é um grande nome das artes cênicas no Brasil. Ele é um ator profissional de São Paulo, atuou em muitas novelas, principalmente no SBT, e contracenando com crianças, com jovens, com novos talentos, né? Nesse filme, eu também atuo, eu faço o papel do assassino do filme. E tem também a Tânia Gnatti, que faz uma senhora idosa muito inteligente, uma moradora de rua. E a Tânia Gnatti é a mesma que fez sucesso em São Paulo, em todo o Brasil, com a peça Mulheres Descasadas Procuram. Sim, grande sucesso, grande sucesso de bilheteria, né? Sem dúvida. Agora, muito interessante que você, esse novo projeto também que está sendo feito, a VP Academy aqui da cidade de Piracicaba, então, está de portas abertas para você e queira fazer, está aí em destaque, né? Quero destacar para você que está acompanhando, você que quer ingressar, tem um sonho de criança, foi que falou a nossa amiga, né, Elizabeth, é de criancinha, de bebê, há 90 anos, né? Você que queira participar, fazer esse curso, porque o mais importante é você ter essa possibilidade, essa vivência, fazer esse curso que é muito interessante, você vai ter contato, né, como o Tom está conversando com a gente, toda a equipe da VP, né, fazendo um curso muito bacana, preparatório, justamente para você ter essa carreira de modelo, de ator. Então, você que tem o interesse, nossa, eu gostaria, gostaria de levar o meu filho para conversar um pouquinho, eu gostaria, é um sonho que eu tenho, né? Eu já trabalhei, estou quase para se aposentar, agora eu vou tentar, então, essa carreira, que é o meu grande sonho. Então, a VP está em Piracicaba para realizar isso para você. A VP fica aqui na cidade de Piracicaba, na rua José Alferes José Caetano, no Alferes José Caetano, 12, 12, no centro de Piracicaba. Se você se interessou, eu gostaria de levar minha filha para fazer esse curso, eu gostaria de levar meu filho, eu gostaria, eu ir fazer esse curso, manda o WhatsApp, 99893-4849, a equipe da VP vai te responder, você vai saber certinho como é que é feito esse curso, tem o site que vocês estão acompanhando também, entre em contato, a VP está presente aqui em Piracicaba, de portas abertas, uma grande oportunidade para, de repente, você ser selecionado também e participar desse curso maravilhoso e desse longa-metragem Bastidores, que será produzido também na cidade de Piracicaba e é muito legal, foi o que o Tom falou. Ele traz atores profissionais e coloca as pessoas iniciantes para ter essa troca. Claro que todos estão muito bem preparados, vai ter todo o curso de preparação para você ter essa atuação para esse longa-metragem. Então, uma grande oportunidade, nós trazemos aqui no programa Piracicaba agora. Pois não, Mariana? E olha, o pessoal já está perguntando aqui, viu, Tom? Quer saber do curso, né? Aliás, o pessoal perguntando o telefone, já estou passando aqui o contato, o endereço, o telefone, tudo certinho. A Silvana está falando, minha sobrinha quer fazer teatro. Tem uma idade, Tom, que vocês indicam de começo? Qual é a idade indicativa para iniciar os cursos lá? Tanto de teatro, cinema, como modelo? Olha, quando você fala em artes cênicas, quando você fala teatro, de publicidade em TV, de vamos fazer televisão, então, ou vamos fazer cinema, você fala com todas as idades. Porque, calcule bem, você tem uma cena onde você tem uma família. Dentro dessa família, você tem um bebê e você tem uma pessoa de 90 anos participando da mesma cena. É essa a grande magia dessa profissão. E o interessante é que, dentro da bebê, você vai ser preparado antes de ser levado à cena. Você vai ser preparado antes de gravar o seu filme. Quando você gravar um filme, quando você apresentar um espetáculo de teatro, você, com certeza, estará na sua melhor forma. É isso que nós queremos. Nós queremos uma empresa que, muito diferente das agências tradicionais, não trabalhem somente pisando o nu. Nós trabalhamos pisando o sucesso do cliente, a preparação do ator e da atriz. É esse o nosso trabalho. Perfeito. Tom, muito boa a sua participação aqui. Eu quero agradecer. Tom, que está na cidade de Campinas. Você está em Campinas, né? Hoje. Eu estou em Campinas e eu gostaria também de convidar todos para a estreia do meu novo filme. Ótimo. No Netflix. Não sei se pode falar. Claro que pode. Claro que pode. No Netflix, no dia 23, o nome do filme é Flopes, Agentes, Nada Secretos. E nesse filme estarei eu como vilão, o Lucas Rangel como o mocinho do filme. Acho que todo mundo que curte os youtubers famosos do Brasil conhece, com certeza, o Lucas Rangel, a Daniele Dias, a Ana Luísa Aguiar e todos que participam dessas produções. Muito bom. Muito bom. Tom, obrigado pela sua participação. Sucesso sempre. Estamos aqui de portas abertas, viu, meu amigo? Valeu. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Forte abraço. Obrigado. E me convide um dia para comer um peixe lá na Rua do Porto. Com toda certeza. Vamos lá na Rua do Porto. Com toda certeza. Vamos comer um peixe lá e trocar muitas ideias. Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Deixa eu passar o número que o pessoal perguntou. Está na tela. Abre para nós. Quero passar o número aqui mais uma vez. Você vai conversar com a equipe da VP Academy aqui e na cidade de Piracicaba. 99893-4849-99893-4849. Um abraço a toda a equipe da VP Academy Piracicaba. Um abraço. Um abraço a tinta eИ com a equipe da VP Academy. Um abraço a tinta e equipe da�e. Um abraço a tinta e equipe da protectoração личimmera. Um abraço a tinta e equipe do parte da V64 Material と.